Este é o meu passinho E o meu passinho é este Quero-me lembrar de ti Já que de mim descasseste Quero-me lembrar de ti Já que de mim descasseste Ai vamos a viver a grande Põe aqui o seu passinho De pagar devagarinho Vamos a viver a grande Eu tenho uma carta escrita Para ti, cara bonita Não tenho por quem amante Eu tenho uma carta escrita Para ti, cara bonita Não tenho por quem amante E esta moda do pezinho E a moda da minha terra E esta moda do pezinho E a moda da minha terra Meu pai baila o pezinho Minha mãe não nega Meu pai baila o pezinho Minha mãe não nega Põe aqui o teu passinho Oh, se podes ou se queres Põe aqui o seu passinho Oh, se podes ou se queres Na batalha do amor Quem vence são as mulheres Na batalha do amor Quem vence são as mulheres Põe aqui o seu passinho De pagar devagarinho Põe aqui ao pé do meu Põe aqui o seu passinho De pagar devagarinho Põe aqui ao pé do meu Eu vou tirar o seu passinho De pagar devagarinho Devagarinho, cada um fica cozeiro E ao tirar o seu pezinho Devagar, devagarinho Cada pão fica cozeiro E eu fui de Lisboa a Roma De batata a fazer goma Para casar com dez mulheres E eu fui de Lisboa a Roma De batata a fazer goma Para casar com dez mulheres E o Santo Padre me disse Não faças essa tolice Casa com quantas quiseres E o Santo Padre me disse Não faças essa tolice Passa com quantas quiseres Abraça o nosso Senhor Que moveu por toda a gente Abraça o nosso Senhor Que moveu por toda a gente Só por mim não tens amor E eu morro por ti somente Só por mim não tens amor E eu morro por ti somente São Jorge, terra é de inveja Por ser a libo-lhe-orquês E terra é que não dá fruta São Jorge, terra é de inveja Por ser a libo-lhe-orquês E terra é que não dá fruta Desde o topo às menadas Quero solteiras que casadas Todas usam saia fruta Desde o topo às menadas Quero solteiras que casadas Todas usam saia fruta E eu nasci à sexta-feira Com barbas e cabeleira Mas parecia um anticristo Que até o seu padre cura Que é o homem de sabedura Nunca está-lhe a ver a visto Que até o seu padre cura Que é o homem de sabedura De retalha a ver a visto A Lira A Lira Quando morreu A Lira Quando morreu A Lira Quando morreu Foi Vestida com Seu véu A Lira Quando morreu A Lira Quando morreu A Lira É quando morreu, foi vestida com o seu pé Cantemos todos a lira Cantemos todos a lira Cantemos todos a lira E está voada no céu Cantemos todos a lira Cantemos todos a lira Cantemos todos a lira E está voada no céu Morte que mataste lira Morte que mataste lira Morte que mataste lira Mata-me a mim que eu sou teu Morte que mataste lira Morte que mataste lira Morte que mataste lira Morte que mataste lhesite Morte que mataste lira Morte que mataste lhesite Morte que mataste lhesite Mata-me com os mesmos ferros Mata-me com os mesmos ferros Que a minha lira morreu O céu vestiu-se de luto E o céu vestiu-se de luto E o céu vestiu-se de luto A própria terra tremer E o céu vestiu-se de luto E o céu vestiu-se de luto E o céu vestiu-se de luto A própria terra tremer Tudo isto são sinais Tudo isto são sinais Tudo isto são sinais Que a minha lira morreu Tudo isto são sinais Tudo isto são sinais Tudo isto são sinais Que a minha lira morreu Vem um pastor lá da serra Vem um pastor lá da serra Vem um pastor lá da serra A minha porta abatiu Vem um pastor lá da serra Vem um pastor lá da serra Vem um pastor lá da serra A minha porta abatiu Vem ou dar-me por notícia Vem ou dar-me por notícia Venho dar-me por notícia Que a minha lira morreu Venho dar-me por notícia Venho dar-me por notícia Venho dar-me por notícia Que a minha lira morreu Fui à procura da lira Fui à procura da lira Fui à procura da lira Achei a morta na areia Fui à procura da lira Fui à procura da lira Fui à procura da lira Achei a morta na areia O ladrão que a amatou O ladrão que a amatou O ladrão que a amatou Já está preso na cadeia O ladrão que a amatou O ladrão que a amatou O ladrão que a amatou Já está preso na cadeia Morte que mataste a lira Morte que mataste a lira Morte que mataste a lira Mata-me a mim sem piedade Morte que mataste a lira 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 Desde que a lira morreu Desde que a lira morreu Desde que a lira morreu Tenho uma pena em meu peito Conta-la, não me convém Tenho uma pena em meu peito Conta-la, não me convém Penas que não dão alívio Não se contam a ninguém Penas que não dão alívio Não se contam a ninguém Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações Contacte Video Faria